Salve rapaziada do Integral TV, tudo bem com vocês? Bom, estou aqui hoje mais uma vez para fazer mais um treino de uma lenda desse quadro que a gente está fazendo aqui no Integral TV para vocês Eu quero saber de vocês, estão gostando desse quadro? Deixe seu comentário aqui, curte, compartilhe para a galera para a gente fazer essa história do bodybuilding ser conhecida por mais pessoas E nesse quadro, nosso amigo André Perim Mais uma vez aqui para a gente executar mais um treino de uma lenda E a lenda de hoje é pesada, hein? Você novamente, hein rapaz? A pedidos, Dory Hates Para treinar? Ah, imagina, costas Pessoal, Dory Hates, para muitos, talvez, ou maior de todos os tempos Foi seis vezes o Mr. Olympia, conhecido como uma espessura, volume, principalmente dorsal A ponto de ganhar os eventos mesmo estando com o bíceps rompido Sério, rapaz? Exatamente Teve um Mr. Olympia que ele ganhou mesmo com o bíceps rompido Isso mostra a superioridade que ele estava Comparado com os outros atletas que competiram com ele E assim, o Dory Hates é um dos caras que tem o treino mais intenso que eu já vi na vida O Tomplex, por exemplo, que foi o que a gente fez no primeiro vídeo Foi um cara que treinava a perna muito bem Excepcionalmente Agora o Dory Hates não Ele treinava todas as musculaturas com a mesma intensidade E as costas dele eram algo, assim, sobre-humano Até hoje a gente não viu umas costas daquele jeito ainda E por isso mesmo, talvez, ele foi o Mr. Olympia Tomplex, muito forte no treino Mas a gente vê que no palco, nas poses, não se sobressai tanto Então a gente sabe que o nosso esporte, ele não é só academia Ele também é o palco E eu acho que essa lenda que a gente está trazendo hoje Ele junta essas duas coisas Na realidade, eu acho que o Dory Hates foi o primeiro freak maior Que ainda tinha uma estética bonita, uma linha de cintura presa Então a gente percebe que depois dele Muita gente fala do Nester, Elson Bari, que foi roubado Mas se você olhar aquele, principalmente o Olympia 2007 Não tem como comparar as costas do Dory com as costas do Nester Então não cabe essa discussão aí Que ele tinha que ter perdido nunca É, muito mais detalhe, muito mais profundidade Muito mais maturidade, não sei Aquilo ali era algo surpreendente E hoje a gente vai estar aqui executando o treino de dorsal Do Dory Hates pra vocês Então, vamos lá Mas fora isso que a gente falou Você sabe quem foi o Dory Hates? Nesses 54 anos de história do Mr. Olympia Nós tivemos até o momento 14 campeões Que cravaram o seu nome na história do fisiculturismo Mas sem dúvida alguma Dory Hates foi um dos campeões mais expressivos de todos os tempos Pois praticamente ele foi um grande divisor de épocas no fisiculturismo Existiu uma era antes do Dory Hates E existiu uma nova era após a chegada de Dory Hates no Mr. Olympia Porque praticamente ele renovou o padrão de shape de campeão Ele trouxe pro palco pela primeira vez um campeão com mais de 113 quilos no palco E isso pra muitos era um tabu A galera sentiu assim que naquele momento tudo iria mudar Pois ele trouxe pro palco um físico extremamente condicionado E muito cheio, sólido, como uma pedra literalmente Seu apelido era a sombra Pois praticamente ninguém o via A galera só via ele realmente no dia da competição Pois o Dory tinha uma mentalidade que O fisiculturismo, o shape de um campeão É como uma obra de arte Onde o pintor só deve mostrar ela depois que ela estiver pronta Então por isso o Dory praticamente se isolava na sua academia Lá na Temple Gym E nela ele só saia de lá pro dia da competição Ele não se mostrava, ele não fazia get's pose Ele não fazia reportagens ou fotos pra revistas Dizem que ele até recusou muitos convites de marcas de suplemento Pois ele queria privacidade, ele queria sossego Ele queria somente treinar pesado E por falar em treinar pesado, pessoal Ele foi um dos campeões que revolucionou o sistema de treinamento Mostrando a todos que treinar com muita carga e um volume curto Era sim muito eficiente Ele era um adepto praticamente parcial Ele não seguia 100% Mas seguia os princípios do Heavy Duty Aquele famoso sistema de treinamento pesado Que Mike Menzer eternizou e deixou super popular Muita gente não tem coragem Não tem genética nem dedicação suficiente Pra seguir esse treinamento Por isso ele ficou um tanto quanto esquecido Mas ele foi presente na vida e no treinamento do Dory Yates Até o seu último ano Porém teve o seu certo preço Dory Yates por treinar muito pesado Ele mesmo assumiu que o grande erro da carreira dele Foi treinar pesado demais o ano inteiro Mesmo na época de finalização Ele não baixava carga Ele não baixava intensidade E isso acabou levando ele a diversas lesões Inclusive três semanas antes do seu último Mr. Olympia O Mr. Olympia de 1977 Ele lesionou seriamente o seu tríceps E por isso muita gente diz que esse título Foi inválido Foi muito contestado Que o Nasser merecia ter vencido ele Pois o bíceps e o tríceps dele estava muito comprometido E com isso ele teve que se aposentar Praticamente ele perdeu pra ele mesmo Pois enquanto ele estava no auge da sua carreira Ele era imbatível Ele com certeza revolucionou a história do fisiculturismo moderno Nem tudo foi fácil na vida dele Ele teve uma infância Uma adolescência muito difícil Ele nasceu numa cidade muito simples na Inglaterra E foi tentar a vida na sua adolescência Na cidade grande E lá não pense que as coisas deram certo Deram na verdade muito erradas pra ele Ele se envolveu com o mundo do crime Entrou pra gangues Foi preso E na cadeia é que a vida mudou pra ele A primeira coisa que ele aprendeu Foi que o crime realmente não compensa E a segunda coisa importante que mudou a vida dele Foi que na cadeia ele aprendeu Conheceu a musculação Naquela época não tinha muito o que fazer No pátio das prisões Então o que ele fazia lá era puxar ferro E aí ele descobriu uma válvula de escape Uma nova coisa pra ele fazer na vida dele E assim ele fez Saindo da cadeia ele foi se dedicar realmente A carreira de fisiculturismo Venceu tudo o que podia na Inglaterra E quando chegou nos Estados Unidos Novamente ele marcou a história Marcou a época E venceu todas as principais competições E foi no Mr. Olympia de 1992 Que ele tirou o reinado de Lee Hennen E começou assim a nova era A era Dorian Yates Ele foi campeão durante 1992 Até 1997 E entrou pra história Sendo um dos bodybuilders Mais intensos e insanos de todos os tempos Esse sem dúvida pessoal É Dorian Yates A Sombra Esse é o mesmo pontinho preto aqui em dia? Ah André, eu também quero ser uma lenha A Sombra Dorian Yates gostava muito de começar o treino Por uma máquina de pullover Nós não temos aqui na academia Por isso estamos fazendo um pulldown Que simula a mesma intenção O intuito disso é fazer uma pré-exaustão O que é uma pré-exaustão? Então, executa aí o movimento Rafa O que acontece? O pulldown, vocês podem perceber Que ele é um exercício monoarticular Por que monoarticular? Então essa parte aqui, ó Não tá mexendo Essa articulação não tá mexendo Então ele tá trabalhando só o dorsal Então a pré-exaustão faz com que ele ative o dorsal Pré-ative o dorsal Sem o auxílio do bíceps, que é sinergista Pra hora que a gente for fazer as puxadas Aí o dorsal já vai tá mais radigado E o bíceps novo ainda Então a gente vai ter uma maior ação, tá? Então é importante ver como o Rafa faz Então aqui você elege uma flexão Que não é nem o braço reto Nem o braço muito flexionado E você tenta manter ela do início ao fim do movimento Então percebam, ó A hora que o Rafa estica Ele entrega, né? Entrega como? Então ele alonga os dorsais E a hora que ele puxa novamente É como se ele entrasse embaixo, ó Então aqui tá a ação inteira dos dorsais E aí sempre foi conhecido pela enorme carga que manipulava Movimentos completos E principalmente porque a hora que ele tá chegando Na fase final do movimento Ele segura meio segundo, quase no início Mostrando que ele é o senhor do movimento Então isso é uma coisa que vocês vão perceber Que o Rafa vai fazer bastante Então ele vai fazer o movimento E ele vai ficar um tempinho Em contração máxima no final do movimento Mostrando que ele é o senhor do movimento Não é aquela coisa de balançar o peso e voltar Não Tem que mostrar que ele é o senhor do movimento O Dorian falava Falava e ainda fala, né? Que a maioria das pessoas que não conseguem desenvolver a sua dorsal É pelo fato de não aproveitar 100% das três fases do movimento Ou seja Concêntrica, isométrica e excêntrica Então Numa entrevista dele que eu li Ele fala que A maioria dos bodybuilders que treinavam a costa com ele Ele ia lá e diminuía o peso pela metade dos caras E fazia com que eles segurassem o peso Na fase concêntrica Numa isometria de 1 a 2 segundos Pra aí sim mostrar o melhor aproveitamento de todas as fases Então não adianta você colocar o máximo de peso E lá bater e voltar, bater e voltar Isso não é aproveitar 100% de todas as fases Então ele ia lá, diminuía o peso do cara Falava, agora você vai com esse peso Segura nessa fase concêntrica Uma isometria de 1 a 3 segundos E aí você volta também Alongando na mesma cadência Então ele explorava o máximo de todas as fases Isso é muito bom né André Isso Você necessita De uma consciência corporal De uma força Muito grande E que isso vem com o tempo né Exato E não é só a potência muscular Porque com a potência muscular Você executa pela inércia Na fase inicial Só que o cara chega aqui Só bate e volta né Como se fosse um elástico Não Então Então esse É como se fosse uma catraca travando Você conseguiu segurar Ainda que um meio segundo Mostra que você tem domínio pela carga Isso que é o importante É interessante observar que ele entrega o movimento Bem no vetor do cabo Então percebam que aqui que o tronco dele Ao final do movimento Ele está exatamente alinhado com o vetor do cabo E a um mais Um 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 Vale a pena ressaltar aqui um detalhe do treino do Dorian. O Dorian treinava sempre com a carga máxima que ele aguentava e o engraçado é que ele fazia de 6 a 10 repetições, não fazia muitas séries, eram duas, três séries e o mais engraçado ainda é que ele não fazia muitos exercícios, então o treino de costas dele era no máximo ali quatro exercícios e aí eu fico me perguntando, como o cara construiu toda aquela dorsal com quatro exercícios no máximo e treinando uma vez por semana. Você treina um volume e tensidade bem maior, né Rafa? Sim, eu faço muito mais exercícios e muito mais séries, porém eu acho que vou começar... Então vamos testar para ver como é que você vai estar amanhã. Vamos mudar isso daí. Vamos testar para ver. Dois. 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 Ele isolava mais a musculatura do bíceps Ou seja, ele falhava primeiro as costas do que o bíceps Quando a gente faz remada curvada com a pegada supinada Automaticamente, na hora que a gente arranca a barra O bíceps já está sendo ativado Então, na maioria das vezes, o bíceps cansa antes da dorsal Como que o cara tinha uma habilidade de ele pegar assim? Cara, porque já é foda pra gente fazer assim Isso é só, isso é só 30 quilos na barra, agora o Rafa colocou cinto sem strap, lembrando a todos que o intuito desse quadro não é treinar com o mesmo peso que o Dorian fazia, até porque o Rafa é um atleta profissional que está no meio de uma periodização e a gente tem que respeitar a periodização dos treinadores oficiais dele, então o que a gente está fazendo aqui é mostrando mesmo a filosofia, algo que todo mundo faz, Rafa, você buscou bastante o seu dorsal, o que você considera que funcionou mais, porque a gente sabe que as suas pernas chegaram um pouco antes e no último o raio, por exemplo, você conseguiu colocar suas costas bem combativas ao lado dos outros, o que você considera que funciona mais, por exemplo, a gente viu o Tomplex no último treino, com um volume gigantesco de repetições forçadas até a falha, e aqui esse treino pesado, mas também com menos sério, quem olha fala assim, cara, mas é só isso, o que você acha disso para a dorsal para você? Eu acho que é como o próprio Dorian fala, como o dorsal, o músculo que a gente treina sem ver, a conexão neural é muito difícil, e você vai criando essa consciência corporal ao longo dos anos de treinamento, então hoje eu treino com muito mais consciência do que há um, dois, três anos atrás, eu acho que isso que está fazendo eu ter essa evolução na dorsal, pode, falta muito ainda para ficar uma dorsal competitiva na Olimpia, mas isso, como eu vou conseguir essa dorsal, é o fator tempo, tempo de treinamento, quanto mais tempo de treinamento eu tiver, mais consciência eu vou ter, mais conexão neural eu vou ter, ponto chave do bodybuild é isso, paciência, então é você ir treinando e aperfeiçoando o treino, é isso que eu venho fazendo a cada ano, para Ohio, percebi uma diferença muito grande, uma porque eu fiquei treinando na Gold Gym, e querendo ou não lá fora a gente tem uma variável de máquinas muito boa, que transforma o treino em algo mais fácil, principalmente o treino de dorsal, você simplesmente se encaixa lá e puxa e pronto, você faz oito exercícios lá na máquina e você já consegue ter um pump na dorsal, uma ativação na dorsal muito maior do que com pesos livres. É, e o que a gente pode perceber, e é a parte faltante da maioria dos atletas e frequentadores da academia, é o quanto que falta o miolo das costas, não é? Porque todo mundo gosta de fazer as puxadas, as puxadas verticais, a hora que chega aqui, que a coisa realmente o pessoal não gosta, então a gente pode ver que a gente tem uma limitação até aqui de carga na academia, o Rafa colocou na maioria dos pesos ali nos exercícios anteriores, as cargas máximas, sem utilizar o strep, foi tranquilo. Aqui, então a gente já percebe assim, que o quanto que ele usou de peso lá em relação aqui, por exemplo, aqui a gente está com 60 de cada lado, mais 10 da barra, e pra ele foi tranquilo, o quanto que ele está forte nessa questão. E a gente pode ver isso pelo próprio treino do Tom Pletsch, que a gente executou esses dias, que ele fez sem cinto, sem problema nenhum, né? E tem jeito que não consegue fazer sem cinto. Então isso mostra o quanto que o Rafa está bem nesse plano, na puxada, né? Porque eu me lembro que a árbitra do Olympia, quando eu fiz o meu teste de judge ao lado dela, ela falou, ó, vocês brasileiros gostam muito de puxar, ela fez bem assim, mas não gostam deste plano aqui. Então a gente vai nas academias, você vê o cara faz uma puxada aqui, uma aqui, e aí ele faz uma remada balançando o peso mal feito, isso aqui o cara faz ou não faz, porque é muito incômodo, né, Rafa? Esse tipo de exercício, ele mobiliza muita energia, ele é ruim, ele... Então por isso que eu acho que as máquinas facilitam um pouco. Sim. Porque, por exemplo, existe a Low Roll, que é uma máquina que ela já te coloca nesse mesmo vetor, não é, Rafa? É, a máquina facilita bastante, mas a gente não pode deixar de utilizar o peso livre, né? O peso livre é um dos maiores construtores, quando você já tem também consciência corporal. Uma coisa que eu fiz e que me ajudou bastante foi diminuir a minha carga e criar essa conexão entre mente e músculo, e aí depois eu vou colocando carga, porque não adianta você colocar bastante carga e não ativar a dorsal. E aí Ah! Conhece agora, galera, uma remada unilateral, tá uma remada sentada, baixa, então perceba, ele tá fazendo com o cabo cruzado, Então olha o movimento né, então ele puxa, fica parado e alonga bem o dorsal, isso que é importante. Ah, ah, ah. Um treino de dorsal finalizado, como vocês puderam ver, quatro exercícios. Ah, lógico, talvez algumas pessoas podem falar, ah, mas eu já vi o Dória fazendo outros exercícios para treinos de recostas. Sim, uma coisa que ele pregava muito também era não repetir o treino. Então o treino que ele fez, por exemplo, o treino de hoje, não vai ser o mesmo treino que ele vai fazer na próxima semana. Então hoje a gente fez um dos treinos dele, que consiste nesses quatro exercícios e que por sinal, deu um belo pump aqui. Exatamente. E são poucas séries, poucas repetições, é bem pesado, então o Rafa trabalhou bem pesado dentro da qualidade que era permitida. E até teve um comentário no vídeo do Tom Plex, que alguém falou assim, era só colocar mais peso e fazer dez repetições. Não, aquele era, o intuito daquilo era para ser aquilo, aquele peso e continuar até a fadiga. Aqui não, aqui é para fazer o que o comentário falou. Então aqui, por exemplo, o indivíduo, ele tem de seis a dez repetições. Se ele foi fazer o peso e ele viu que faria doze, quinze, tem que aumentar a carga. Então ele sempre vai ficar. Se, por exemplo, ele fechou o treino e ele pensou que podia ter feito mais, não é fazendo mais repetições, é o próximo treino que ele vai chegar e colocar mais carga. É isso aí, galera. Então, espero que vocês tenham gostado. André, mais uma vez, obrigado por participar desse quadro aí novo da Integral Médica, da Dakines. E se você gostou, curte, compartilha, manda aí para a galera assistir, deixe seu comentário construtivo. E é isso aí, galera. Tamo junto. Valeu, Andrézão. Fique conosco. Até o próximo vídeo. E aí E aí